Já teve gente dos Médicos Sem Fronteiras assassinada em guerras, tudo, porque eles estão lá no Sudão, estão em todo canto. Agora é separado, o Médicos Sem Fronteiras é uma coisa, a D&D é outra, mas uma financia a outra, e um foi criado por causa do Nobel da Paz dos Médicos Sem Fronteiras. Não sei se era isso que você queria saber. Dá uma olhada no site deles, que é bem interessante. E, de vez em quando, eles colocam busca de parceiros, busca de recursos humanos. Obrigada, professor. Mais alguém? Deixa eu fazer. Tem um ali? É lá? É lá. Há algum tempo, eu estava preocupado com esse problema dos índices, para o problema de avaliação dos pesquisadores, em que o pessoal usava só número de artigos. Aí eu pensei em combinar número de artigos com citações e pegar a distância. O senhor já tentou pensar, como no Brasil aqueles dois grupos estão com uma correlação muito baixa, para poder influenciar, por exemplo, o pessoal de fora, usar uma combinação de publicações e patentes, e que, no caso do Brasil, patentes vai ter um... Se a gente patronizar pela variabilidade, ele vai ter muito mais peso do que os artigos. Eu acho que o grande problema nosso é que... É quem valoriza esses índices. Só recentemente, o CNPq e a Capes estão começando a valorizar patentes. Porque o que os comitês assessores valorizaram era paper. Paper, paper, paper. Bom, eu quando voltei... Eu sempre fui pesquisador 1A. Quando voltei, porque era da área de saúde, parasitologia, bioquímica, etc. Quando fui para o IMS, fiquei lá durante 5 anos, na volta, apliquei para o comitê de saúde e nutrição. Mas me mantiveram como 1A durante um tempo. Depois baixaram para 2, porque eu não publicava tanto paper. Eu digo, tá bom, então eu sou 2, não tenho problema nenhum. Fico 2 porque eu não publico muito paper. Só que eu vi que um dos paper era science e eles não contaram. Porque na lista de nutrição, ninguém publicava em science. Então, reclamei uns dias e depois, tá bom, não quer... Bom, ano passado me deram para o pesquisador em mérito, CNPq. Mas as pessoas têm esse viés. Paper é que é importante. E paper é de alto impacto. Aí tem uma coisa interessante. Ele deu uma vez um seminário interno lá. E chamamos uma pessoa que era da área de indústria. E junto com o nosso pessoal de patente, fez uma observação que os pesquisadores notaram. Dizem, olha, pega o caso dessa indústria. Eles estavam querendo prioridade patentária. E eles publicaram em revista de baixo impacto. E não se preocuparam em ir para a revista de alto impacto. Porque eles queriam que tivesse a prioridade já. Então, se ele manda para a science, vai ficar 1 ou 2 anos. E ele diz, não, precisa disso, uma tabela a mais. Aí o cara diz, cara, agora que eu estou vendo. Eles estão publicando em revista de baixo impacto. Mas a patente saiu logo depois. Quer dizer, a pessoa que está com a visão de inovação, ele quer a coisa na sociedade. Não quer mais um paper, não quer mais uma tese. Quer a coisa na sociedade. Então, eles publicam rápido, onde der, e já botam a patente. Agora, você tem casos aqui no Brasil, tem um pesquisador lá do Ceará, esqueci o nome dele. Ele mexe com pontos naturais. Ele foi praticamente impedido de patentear porque não tinha todas as coisas do CIGEM, da questão da licença para trabalhar com material genético e tal. Resultado. As patentes saíram dos Estados Unidos, saíram dois americanos citando os trabalhos dele. O Dorico. Lembrei agora o nome dele. O Dorico? É. O Dorico, são dois do Dorico. Tem dois. Um é deputado e o outro é cientista. O Dorico está na Tio Cruz hoje. Que é o que é o deputado. Não, é o outro. É o outro, é. Que mexe com a parte dele. Ele mostrou lá. Olha, que essa é a minha patente. Eu não pude patentear. Mas a patente aqui cita nove trabalhos que são meus. Eu publiquei. Não deixava patentear. Eu publiquei. Alguém patenteou. Então, você tem essa coisa de como você coloca as agências financiadoras no mesmo comprimento de onda da gente. Mas se você continua dizendo assim, olha, se você tem um PIB em alto impacto, você vai ganhar dez pontos. Mas se você tem três patentes, é menos. A gente tem tentado mudar isso na Tio Cruz. O pessoal está cada vez mais patenteando. Mas também não adianta só patentear. Patentear é caro. E se não der nada melhor, esquecer a patente. O problema é licenciamento. Quem vai pegar aquela patente e transformar no produto? A gente está longe ainda. Olha, eu mandei uma colega nossa passar seis meses no MIT. Que é o lugar mais patenteiro do mundo. Ela voltou a ser impressionada. Mas ela ficou assim, como é que eu implemento aquilo aqui? Ela ficou lá, Adriana. Eu conheci a diretora lá do MIT, a Lita Nelson. A Lita Nelson criou, inclusive, a associação dos Patent Managers nas universidades. E ela aceitou. Ela ficou lá. Ela fez um relatório confidencial, um relatório mais fino. A gente tem feito alguma coisa aqui. Mas é um problema muito grande. É um problema de cultura que é difícil. O problema de cultura é difícil você mudar. É difícil você convencer o pesquisador a não publicar rápido. Primeiro, a gente... Esse trabalho do Tiago, ele fez um outro trabalho mostrando que o sofosbuvir, que é a droga para a hepatite C, também serve para a zika. E agora também serve para a ferro amarela e talvez para a chikungunya. Ele disse, olha, eu quero publicar isso já, porque isso é muito importante. Eu disse, Tiago, tu me dá um mês. Me dá um mês. Eu boto um cara junto de você. A gente faz um pedido de patente em um mês. E aí você publica. Está bom, eu espero um mês. Aí, um mês e meio, a gente conseguiu. Fizemos o pedido de patente. Ele publicou naquele preprint server, que já dá prioridade. Depois saiu na Nature Methods. Ele disse, ah, que bom. Você pode ganhar os dois prêmios, cara. Não precisa ganhar só um dos dois prêmios. Você pode ter o pepe e a patente. É só questão de planejar um pouco. Agora, se você está com o pepe pronto, aí vai começar a patente, não vai dar. Porque a patente leva tempo também. O tempo que você leva preparando o pepe, tem que ser também preparando a patente. E, às vezes, a preparação da patente é mais complicada. Porque o cara de patente, você escuta, está faltando isso. Se você quer que seja uma patente forte, você tem que ter mais esse dado. Tem que ter mais esse dado. Assim como as boas revistas pedem mais uma tabela, pedem mais uma análise. Agora, quantas instituições teriam um grupo como a Fiocruz tem de começar... A gente criou um escritório de inovação no nosso grupo, com quatro advogados, para começar a orientar os pesquisadores. Agora, para o pessoal, estamos plantando agora uma comissão de publicação, exatamente para isso. Escuta, o teu trabalho tem alguma coisa para patentear, sim. Então, segura as pontas, vamos fazer duas coisas juntas. Mas significa gente, e gente que é difícil de manter. As empresas privadas já tiraram várias pessoas nossas, treinadas, porque aí vão para os escritórios de patentes, trabalhar para eles, pagam muito mais. O que um examinador de patente, um gestor de patente, um especialista de patente, ganha no escritório privado, três vezes mais que a Fiocruz paga. É difícil ser segurado. Tem um professor na Universidade de Brasília que dizia, Morel, trabalhar num país de desenvolvimento é como se nadar numa piscina de líquido viscoso. Para qualquer lugar que você queira ir, você tem uma reação. É para frente, é para trás, é difícil. E é verdade, a gente tem assim, sabe, é uma... E a nossa massa acrílica, quando eu vou na China, cara, e vejo assim, aquela... A gente foi visitar o Beijing Genome Institutes, que atualmente é o centro de sequenciamento mais avançado que pode imaginar. Aí terminou a visita, a gente ficou lá sentado na porta, e aí viemos ônibus pegando, né, o pessoal para levar para casa, aí a Nízia estava junto e disse assim, Está parecendo saindo da escola. Porque tudo jovem, cara, toda aquela chinesada, tudo jovenzinho lá, saindo lá de uma, está parecendo saindo da escola, não parecia o cara do... Quer dizer, é uma... Isso é impressionante. A gente vai lá receber, assim, um investimento, saiu recentemente do Globo, um ranking, os países que mais privilegiam a educação e os que menos privilegiam a educação. O Brasil estava em último lugar, a China em primeiro lugar, em reconhecimento do papel dos professores. A Nízia que ele mencionou é a presidente da Fiocruz. A Nízia é a presidente da Fiocruz. Para quem não conhece. Mas eu ia fazer uma última pergunta, eu vejo que é uma pergunta perigosa porque leva muito tempo para responder. Mas você, de certa forma, já deu uma resposta aí. Você tem estado muito na China, tem lidado muito com o pessoal da China, e a gente percebe agora todo esse clima de confronto dos Estados Unidos, dos China. Inclusive, o nosso presidente já está também se posicionando em relação a esse confronto. Hoje mesmo tem um artigo muito interessante que mostra o perigo do Brasil diante dessa... de se meter nessa briga de gente grande. Quer dizer, o Brasil se mete e depois não sabe como sair. Está certo? Porque, digamos que o Trump seja... impeachment, era bem provável que ele seja, possivelmente. Se ele for impeachment, daí entra um outro que seja contrário a, digamos, a esse abrigo com a China, a gente vai ficar sem ter para onde correr. Mas, de qualquer forma, isso é outro problema. A pergunta que eu irei fazer é exatamente o que você vê lá na China que realmente fez uma tão grande diferença em tão pouco tempo. E essa questão do jovem, eu também tive a oportunidade de ir lá visitar um centro de desenvolvimento lá de pesquisa. E era um andar de oito... Era um prédio de oito andares e todo mundo era jovem, com exceção de uma pessoa que tinha cerca de cinquenta e poucos anos. Era a única pessoa que não falava inglês. Isso me chamou muita atenção. E eu, conversando com o pessoal mais jovem, eu falei, o que vocês têm mais interesse em aprender esse inglês? Porque nós queremos realmente falar para o mundo. E eu disse, pô, mas não é possível. A China, que é um país tão comunista, tão mal, aquelas coisas, quer falar inglês? Quer se vender para o capitalista? Não sei o quê. Não, todos os jovens ali dizem, nós queremos falar inglês. Todos eles falaram inglês, com exceção do Red, que era um senhor mais de idade. Então, essa juventude toda estava aí para ele. O que você viu que lhe faz essa diferença? Você já mencionou aí a questão da educação. Talvez tenha um pouco a questão da área em que a gente se... Por que eu fiquei tão interessado no negócio da China? Bom, uma área de biologia molecular que cada vez mais é importante é a área de genômica, sequenciamento e por aí vai. A Fiocruz tem durante muito tempo trabalhado nessa área. Você compra o equipamento da Ilumina, compra o equipamento da Applied, compra o equipamento de outro e tal. E você tem toda aquela dificuldade que a gente está habituado. Quebra uma peça, você não tem peça, quebra a carreira, não tem e tal. E como é que você usa aquela máquina para a saúde, como é que você usa aquela máquina para... Enfim. O modelo de negócio nos Estados Unidos é o seguinte, a Ilumina faz as máquinas. Um hospital quer usar, compra a máquina e monta o negócio todo. Quando eu fui na China e vi o modelo de negócio e de ciência do BGI, aquilo me fascinou. Por quê? Qual é a história deles? Eles começaram comprando umas 110, 120 máquinas da Ilumina. Em 2005, os chineses compraram 100 e tal. Disseram que a Ilumina ficou três meses só produzindo máquinas para os chineses. E mandaram para lá. E naquele momento, a China foi tratada com um certo de... vão ser operadores, não sabem ciência, vão só operar a máquina.